Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, e nesse vídeo aqui eu vou contar uma experiência que eu tive que, ao que tudo indicou na época, eu sofri um boicote. Me boicotaram de uma palestra que eu fui convidado para fazer, eu aceitei, só que depois cancelaram a minha participação. Então, teria sido um boicote? Bom, eu vou relatar aí o que aconteceu e, como vocês vão ver, ao que tudo indica, foi, a princípio, um boicote. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as minhas experiências com palestras. Então, esse vídeo eu vou deixar aqui embaixo na descrição, para quem quiser conferir, né? E lá eu relatei, assim, bem pouco, né, dessa questão do boicote e lá eu falei, né, que depois eu poderia fazer um outro vídeo específico sobre esse boicote aí, para detalhar mais. E é esse vídeo aqui de agora que eu vou estar falando sobre isso, tá? Antes de mais nada, deixe seu like, deixe seu joinha aqui embaixo para mim, porque é muito importante. Se você ainda não me conhecia, convido você a fazer parte agora. É muito simples, basta você aqui embaixo, clicar no botão vermelho escrito inscrever-se e depois no sininho que fica ao lado, para que você receba um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo, por aqui. Bom, para eu chegar na parte que eu fui convidado para fazer essa palestra, eu preciso, antes disso, falar algo que aconteceu bem antes, que foi exatamente pouco tempo, poucos meses depois que eu terminei a minha universidade. Então, eu me formei, me formalizei como nutricionista. Então, ali, quatro meses, talvez, depois de formado, eu tive uma palestra, onde eu fui convidado, assim, para assistir a palestra. Foi assim, o meu conselho profissional de nutrição promoveu uma palestra, que era aberta para nutricionistas. Como eu já era nutricionista, eu me interessei pelo assunto e fui. Então, na verdade, eu não fui convidado diretamente, eu fui convidado no sentido de que eu soube pelas redes sociais do conselho que haveria essa palestra, me interessei e fui. A entrada era gratuita, então, beleza, fui. O assunto envolvia a questão da inserção do profissional da nutrição na mídia, por exemplo, televisão, rádio, ou seja, o profissional dando entrevistas nesses meios de comunicação, né, para falar sobre alimentação e tudo mais. Então, eu achei muito interessante, porque era uma coisa que já me interessava desde o princípio. Então, eu falei, nossa, perfeito, vou assistir. E aí, eu assisti a essa palestra, foi em uma sala de uma universidade lá. E assim, gente, só para vocês terem uma ideia, apesar de ser um evento, né, aberto para quem quisesse ir, de sério, devia ter no máximo, eu acho, que cinco pessoas. Não tinha nem dez, né? Então, assim, devia ter umas cinco pessoas no total, não tinha nem dez pessoas. Imagina, em uma sala que poderia caber, sei lá, setenta, cem pessoas, não sei. Não tinha nem dez pessoas. Enfim, mas o que importa é que eu estava lá, houve o evento, a palestra, eu assisti, foi bacana. Teve uma nutricionista que foi lá falar sobre a experiência dela, né, porque ela já tinha feito já várias, digamos, ela já tinha concedido várias entrevistas para a TV, então foi bacana, foi bem interessante. Só que, ao mesmo tempo, nesse dia lá, também estava presente uma mulher que era funcionária do meu conselho, ou seja, ela trabalhava nessa parte de assessoria de comunicação, enfim, e ela organizou esse evento porque tinha tudo a ver com o assunto, né? E aí ela disse o seguinte, vocês que estão participando aqui e que têm interesse em entrar nessa atividade, né, de dar entrevista para a rádio, para a TV, vocês agora farão parte do meu banco de dados, ou seja, eu estou lá no conselho, se alguém de alguma emissora de TV ou de rádio me liga perguntando, olha, a gente está precisando de um nutricionista para poder dar uma entrevista para a gente sobre esse assunto que envolve, né, alimentação, nutrição, dieta, enfim, você tem alguém para indicar? Aí entraria quem? Essas pessoas que estariam no banco de dados dela. Eu seria, então, uma dessas pessoas. E aí ela falou o seguinte, vocês a partir de agora, inclusive, podem colocar no currículo de vocês que vocês são consultores de imprensa do CRN da respectiva região, né, ou seja, da minha região. Ou seja, no meu currículo, porque venhamos e convenhamos, eu tinha acabado de me formar, né, então, com certeza, eu estaria ali já... já tinha enviado, provavelmente, algum currículo, talvez, mas com certeza estaria ainda enviando currículos, né, a partir dali. E aí seria interessante, né, essa atividade ali, né, ela falou isso. É interessante porque vocês vão colocar uma atividade a mais no currículo de vocês e, realmente, para quem estava começando, então, muito interessante mesmo, né, além de nutricionista, eu coloquei lá no meu currículo, eu coloquei mesmo, né, consultor de imprensa do meu conselho, né, da minha região. E aí, tudo certo. Só que depois de... Eu não sei exatamente o período, né, sei lá, um ano, dois anos, mas depois de um bom tempo, um bom tempo depois, foi quando, aí sim, eu recebi um convite para essa palestra aí que eu vou estar relatando aqui, que foi para fazer uma palestra em uma universidade, em uma outra universidade, diferente dessa universidade que eu assisti essa palestra aí sobre o nutricionista nos meios de comunicação, né, então, foi outra universidade, simplesmente estudantes de nutrição estavam organizando um evento onde haveriam alguns palestrantes e um desses palestrantes seria, então, eu, porque eu fui convidado uma estudante lá, dentre esses estudantes que estavam organizando esse evento, uma específica, né, entrou em contato comigo, falou que conhecia o meu trabalho, que gostava bastante do meu trabalho, das minhas dicas na internet, e me convidou. Beleza, eu iria palestrar, por acredito que uma hora, eu acredito, e não iria ganhar nada remunerado, não seria remunerado, mas eu aceitei porque seria interessante para divulgar, o meu nome, o meu trabalho, para outras pessoas que ainda não me conheciam, né. Inclusive, essa universidade que eu iria palestrar é fora de Salvador. É uma cidade próxima, mas é fora de Salvador. Mas, mesmo sendo fora de Salvador, e mesmo não sendo remunerado, eu ainda assim aceitei, porque eu ainda estava relativamente no começo da minha profissão. Então, apesar disso tudo, era para mim interessante aceitar para poder divulgar o meu trabalho, né, gente. Porque você está no começo, então você precisa ser conhecido, as pessoas precisam saber que você existe como profissional, entendeu. Então, por conta disso, sim, era interessante, eu aceitei. Beleza, aceitado. E aí, essa estudante que estava tendo esse contato direto comigo, Henrique, me passa isso, me passa essa informação. Teve um momento que ela perguntou, Henrique, me passa, assim, o seu... a sua formação, para eu poder colocar lá, né, na hora que eu for anunciar você como palestrante. Aí eu passei, porque eu sou nutricionista, eu acho que eu coloquei lá, né, a instituição que eu fui, que eu me formei, e coloquei consultor de imprensa do meu conselho regional de nutrição. Porque eu era, certo? Pronto, passei essas informações. Inclusive, eles chegaram a preparar um layoutzinho que mandaram até para mim, para que eu pudesse até, se eu quisesse, né, divulgar nas redes sociais. Inclusive, eu postei, né, não esse layout, mas eu postei uma foto minha de uma outra palestra anunciando que eu estaria fazendo a palestra nessa universidade, né, enfim, eu anunciei já a antecedência para quem me seguisse, já ali, né, que morasse em Salvador, ou até mesmo o próximo, se quisesse ir, que pudesse ir. Porque, se eu não me engano, a entrada também era gratuita, porque esse tipo de evento, normalmente, ou a entrada é gratuita, ou cobra-se um valor pequeno, relativamente, ou quando não cobra nada, cobra, por exemplo, a entrada por meio de algum alimento que você doa, né? Então, era algo bem acessível. Então, eu divulguei para quem quisesse ir, assistiram a palestra minha, sabe? Então, já comecei a divulgar isso antes da palestra acontecer. E aí, o que acontece, né? Eu divulguei pouco tempo depois, porque entre o tempo de eu ser convidado, de eu ter aceitado fazer a palestra, dessa divulgação a estar ali acontecendo, até o dia da palestra realmente acontecer, nesse período aí, alguém, eu não sei se foi mais de uma pessoa, né, mas, enfim, pelo menos uma pessoa, certo? Agiu aí, pelo que eu entendi, foi assim que aconteceu. Uma pessoa que seja, pelo menos, entrou em contato, não sei, ligando para as pessoas que estavam organizando esse evento e falaram que eu estava mentindo no meu currículo, quando eu me referi como consultor de imprensa no meu conselho de nutrição. E aí, pronto, né? Eu fiquei sabendo que teve gente que estava organizando o evento que chorou ou entrou em desespero, porque é um trabalho, né, gente? Você imagina, você estar organizando um evento para você confirmar os palestrantes, e daqui a pouco você recebe uma ligação de alguém dizendo que olha, o palestrante e tal ali que vocês já acertaram, que vocês já estão divulgando, na verdade, ele está dizendo que ele é uma coisa e não é. Ele está dizendo que ele é consultor de uma coisa que não é. Então, ele supostamente está mentindo, então, como é que vocês convidam uma pessoa dessa para palestrar no evento de vocês? Então, as pessoas, algumas ali, não sei como é que foi, porque o meu contato ali com a pessoa que me convidou sempre foi por mensagem de celular. Como eu não cheguei a palestrar, porque, assim, cancelaram, como eu acho que já adjantei, né, chegaram a cancelar a minha participação nesse evento, então eu não cheguei nem a conhecer a estudante que tinha me convidado, então, todo o meu contato sempre foi até então pelo celular. Então, quando ela me relatou o que tinha acontecido, ela falou que tinha gente que tinha chorado, que ficou desesperado, e agora teremos que tirar ele e chamar outra pessoa, sendo que já está em cima do dia do evento, será que a gente vai conseguir colocar outra pessoa no lugar? E aí, pronto, né, um vucu, 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 gente chorando e não sei o quê, até que eles, como estudantes, né, enfim, são estudantes. E aí, nessa situação embaraçosa, uma mulher, que eu, se não me engano, era a coordenadora do curso lá dessa universidade, que acabou entrando em contato comigo para ser, digamos, a porta-voz de alguém realmente mais madura, né, para falar, olha, eu fiquei, né, a par da situação, me disseram que teve um problema, porque ligaram para falar que você estava dizendo que era uma coisa que descobriram que você, na verdade, não é, então você estava mentindo, como é que é, me explica e tal, não sei o quê, aí foi quando eu fui apurar, né, depois disso, eu liguei para o conselho para poder verificar, eu falei, olha, no meu currículo, eu coloco que eu sou consultor de imprensa de vocês, o conselho, porque eu participei lá em tal ano de uma palestra e a funcionária do conselho disse que a gente poderia colocar isso no currículo e tal, 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 aí a pessoa do conselho por telefone me disse, olha, realmente, porém, depois de um tempo, né, a gente descontinuou essa atividade, esse serviço, ou seja, como em nenhum momento essa estudante que me convidou para fazer essa palestra, ela não entrou em detalhes de quem foi, se foi uma pessoa, se foi mais de uma que me denunciou alguma coisa assim, sabe, me boicotou, tentou me boicotar, como ela não entrou em detalhes, porque imagina, né, gente, a pessoa ficou constrangida, né, com toda essa situação, então ela não entrou em detalhes, mas o que eu consegui entender, supor, é que eu divulguei na minha rede social que eu estaria fazendo essa palestra daqui a tantos dias, alguém que, supostamente, né, obviamente, não gosta de mim ou não quer ver, né, o meu sucesso profissional, viu aquilo, foi lá bisbilhotar sobre essa palestra e viu esse anúncio lá de que, né, o Henrique Lima, nutricionista, também é consultor de imprensa do conselho, a pessoa deve ter ficado, ué, Henrique, sei lá, essa pessoa que eu acho que fez isso é uma pessoa que estudou comigo na universidade, tá, é uma suposição que eu tenho, então essa pessoa deve ter se questionado, né, ué, Henrique estudou comigo, recém-formado e já tá ali dizendo que ele é consultor de imprensa do nosso conselho, o que que seria isso, consultor de imprensa? Deixa eu investigar isso aí, então eu acho que a pessoa deve ter ligado, essa pessoa que me boicotou, né, que fez a ligação lá pra falar que eu tava mentindo, eu acho que essa pessoa ligou pro conselho e descobriu que na verdade, não, a gente não tem consultor de imprensa, não, não existe isso aqui, e aí, depois, entrei em contato com o pessoal do evento, da palestra, pra dizer que, então, teria o Henrique lá, o nutricionista, mentindo sobre essa questão aí, né, do seu currículo, porque não existe isso, ele não é consultor de nada, não. Só que é aquilo, o conselho descontinuou esses serviços, essa atividade, e em nenhum momento eles me avisaram, de que, olha, né, a gente tinha isso, você realmente estava aqui no nosso banco de dados, mas a gente cancelou essa atividade, esse serviço, então, disseram pra você que você poderia colocar no currículo, então, por cuidado, né, não coloque mais, pra que não haja nenhum conflito de informação, caso alguém queira investigar se você é realmente isso, vão encontrar quem você não é, então, vai ficar, algo contraditório, então, não houve isso pra mim, né, então, como eu não sabia, eu ainda tinha essa informação no meu currículo, e aí, isso foi o suficiente para dar uma carta na manga para quem está ali, ó, só esperando você cometer uma falha, um deslize, para, ó, puxar o seu tapete, aquele famoso, aquela famosa puxada de tapete, ou ainda, né, passar a perna em você, sabe, enfim, te derrubar, te, né, boicotar, então, supondo que foi tudo isso que aconteceu, foi isso, alguém fuçou, verificou que havia algo contraditório com aquilo que eu estava dizendo que eu era, e com aquilo que, na verdade, eu não era, porque não existia mais aquilo, só que eu não sabia, e aí, pronto, né, o evento, as pessoas que estavam organizando, pensaram, bom, então, ele está mentindo? como é que é? Só que a partir do momento que entraram em contato comigo, falando dessa situação toda, eu expliquei a situação, falei, olha, realmente aconteceu isso e isso, eu participei, ou realmente, eu era consultor de imprensa, eu não sabia que eles tinham desfeito isso, então, por isso que eu ainda tinha essa informação no meu currículo, mas, se é esse o problema, é simples, é só retirar o consultor de imprensa do conselho, ou seja, eu tinha como provar, nem que fosse, né, ligando para o conselho, eles ligando para o conselho, de que eu realmente participei dessa palestra, eu tinha e-mails da época, né, trocados com a pessoa que organizou essa palestra na época, então, eu tinha como provar que eu realmente, eu fui para essa palestra, de que eu tinha, então, o porquê de colocar esse termo, consultor de imprensa, porém, como eu não sabia que isso não era mais válido, eu ainda não tinha noção de que eu não poderia mais me intitular como consultor de imprensa, então, eu tinha como provar que eu não estava mentindo, logo, considerando que eu tinha como provar que eu não estava mentindo, eu juro que eu pensei, e falei isso, né, eu falei, olha, é só tirar, então, né, o consultor de imprensa do conselho de nutrição, tira e pronto, tá tudo certo, certo? Se era esse o problema, é só tirar, e eu tenho como mostrar, comprovar que eu não inventei isso, para poder, é, encher o meu currículo, para dar mais credibilidade a mim, não, porque aconteceu isso tudo que eu acabei de explicar, então, considerando essa possibilidade de retirar, eu imaginei que estaria depois tudo resolvido, esclarecido, só que aí, essa pessoa, né, a coordenadora, falou, então, já está em cima do dia, para que não haja mais problemas, eu estou entendendo o que você está falando, mas, eu vou preferir, é, cancelar a sua participação, então, eu achei muito estranho, porque, eu até falei para a pessoa, né, nossa, mas você está dando corda, para que a pessoa que fez essa denúncia, eu não sei, que ligou para vocês, aí, você está dando corda, para que essa pessoa vença, né, que ela consiga realmente o boicote que a pessoa quis fazer, porque você está cancelando a minha participação, aí, eu falei também da questão de que, nossa, nossa, mas eu divulguei já para os meus seguidores, que eu estaria nessa palestra, aí, a pessoa, de repente, que se alguém for, né, que me conhecia, e que me seguir nas redes sociais, for lá por minha causa, vai chegar lá no dia do evento, e não vai ter na minha palestra, vai ficar uma coisa meio chata, né, porque eu não vou avisar nas minhas redes sociais, isso tudo, que, nossa, eu não vou mais no evento, porque teve um boicote, que isso e aquilo, não, eu não iria falar mais nada, e aí, se alguém fosse lá, ia ficar chato, que a pessoa iria ter ido no evento por minha causa, e, eu não estaria lá, aí, foi quando ela falou, assim, que, então, mas isso aí fica como aprendizado, porque, esse tipo de coisa, a gente não anuncia antes, a gente deixa para anunciar depois, ela quis dizer assim, já que eu estava falando, né, supostamente alguém ali, quis me prejudicar, ela quis dizer assim, fique atento agora, né, fique com o aprendizado, isso que aconteceu, para que você não fique entregando de bandeja, com antecedência, porque você sabe, que tem gente que vai ficar com o olho em cima, para poder te prejudicar, não avise antes de acontecer, simplesmente, você deveria ter sido convidado, aceitado, e você postaria uma foto, de você palestrando, depois da palestra já ter acontecido, porque aí, quem não gosta de você, não iria ter como saber, que você estaria no evento, pelo menos não por você, né, porque você não iria ter avisado antes, e aí, você pronto, já palestrou, e a pessoa não iria te boicotar, só que, eu entendo, isso que ela falou, de que, quando você tem algum sonho, cuidado, para você não ficar espalhando, para todo mundo, porque às vezes, né, tem gente que coloca energia negativa, então, eu entendo, mas nesse caso, em específico, era uma palestra, então, fazia sentido, divulgar, antes da palestra acontecer, justamente, para incentivar, para que a palestra, fosse um sucesso, de público, né, então, tinha um porquê, de eu divulgar, antes do evento acontecer, E aí, calma, tem ainda, uma suposição extra, teoria da conspiração, chame como quiser, mas, eu achei muito estranho, mesmo eu tendo, explicado, a situação, de que eu não estava mentindo, de que eu tinha como comprovar, o porquê, que eu tinha dito, que eu era consultor de imprensa, eu achei estranho, terem, ainda assim, cancelado, aí, vem uma teoria minha, sabe, de que, talvez, essa pessoa, que me, boicotou, que ligou, avisando, que eu estava, né, mentindo, uma informação, acho que essa pessoa, além de querer me prejudicar, acho que essa pessoa, quando viu, que eu iria fazer, essa palestra, naquela instituição, a pessoa deve ter pensado, opa, eu conheço alguém, lá, dessa universidade, ou a pessoa conhecia, essa coordenadora, ou alguém do evento, e, opa, entrou em contato, falando, ô gente, não convida esse cara, não, eu conheço ele, eu estudei com ele, na universidade, eu não gosto dele, isso, 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 aquilo, e aí, para cancelar, e ter um motivo, investigando, acabaram, pela felicidade, da pessoa, encontraram, essa informação, contraditória, e aí, opa, vamos utilizar isso, como justificativa, para, cancelar, a participação dele, então, eu acho, que, talvez, essa pessoa, que me, boicotou, conhecia, a coordenadora, desse curso, e aí, fizeram lá, um pacto, para poder, me tirar, porque eu achei, muito estranho, gente, não é normal, a coordenadora, se fosse uma pessoa, com bom senso, iria entender, que poxa, estou fazendo, um boicote, contra você, que coisa feia, né, e tal, então, vamos manter você, vamos mostrar, que você, né, é uma pessoa, que vai, digamos, dar, um calabouca, nessa pessoa, que tentou, te prejudicar, era o que eu imagino, que alguém, com bom senso, deveria ter feito, mas não, a pessoa, simplesmente, deu corda, e deu, ousadia, para quem, justamente, estava querendo, prejudicar alguém, então, eu achei, tudo muito estranho, né, mas, enfim, cancelaram, a minha participação, a estudante, lá, né, que eu falei, pediu desculpa, né, assim, eu entendi, que ela, ficou triste, com tudo, que tinha acontecido, que não era, algo que era, o cancelamento, não foi, porque ela quis, mas sim, porque teve uma decisão, que teve que ser tomada, e, enfim, tudo certo, né, não tive nenhum problema, com as pessoas, que organizaram o evento, nem com a coordenadora, né, porque isso, isso que eu acabei de falar, é uma suposição minha, né, em nenhum momento, a coordenadora falou, que olha, eu estou fazendo isso, porque na verdade, eu conheço a pessoa, que está querendo te boicotar, então, eu vou te boicotar, porque, né, não, isso é uma suposição minha, então, eu, em nenhum momento, fui maltratado, diretamente, por ninguém de lá do evento, mas, por tudo que me foi levantado, e dito, ficou, a entender isso, né, de que, se me disseram, que ligaram, para falar, que, eu tinha algum problema, com as informações, que eu tinha dado, é alguém, que, gente, né, quis me boicotar, e aí, a suposição que eu tenho, de que talvez tenha sido, alguém da minha universidade, que estudou comigo, na época da universidade, por que isso? Porque, simplesmente, eu não teria outra pessoa, que teria motivo, para fazer isso comigo, aí você pensa, ué Henrique, mas, por que alguém, que estudou com você, na universidade, teria interesse, em querer te boicotar? Meus caros, e minhas caras, eu convido vocês, se vocês não conhecem, tem uma playlist, aqui no meu canal, chamada, Tretas Universitárias, pois é, lá eu tenho compartilhado, várias situações, causos, e tretas, que aconteceram, durante a minha universidade, então, lá vocês vão entender, um pouquinho, do por que que sim, tinha gente, que não gostava, de gente que brilhava, que tirava boas notas, no caso eu, né, no caso eu, estou fazendo uma fronte, aqui agora, porque eu sei, que esse povo acompanha, a vida do coleguinha, aqui, porque, há exemplo, disso que aconteceu, aí, da palestra, e tal, que já foi depois, da universidade, isso é uma prova, de que mesmo, depois de, encerrado, a universidade, tem gente, que ainda assim, continua, ou continuou, com birra, ou seja, as intrigas, que aconteceram, na universidade, deveriam ter ficado lá, indícios, apontam, como esse indício, de que tem gente, que ainda depois, da universidade, continuou, ou continua, me perseguindo, bisbilhotando, a minha vida, para poder ver, se eu estou crescendo, para poder ver, se, opa, está crescendo, mais do que eu, é triste, mas, é uma realidade, puxada, passada de tapete, passada de perna, acontecem, não só, no mundinho dos famosos, porque, né, a gente vê algumas coisas, assim, com pessoas famosas, e a gente pensa, que, ah, isso acontece com gente, que está querendo status, fama, não, gente, isso acontece com gente, que está querendo, simplesmente, não ver o sucesso do outro, e isso acontece, em qualquer área, em qualquer profissão, ah, e só uma coisinha, positiva disso tudo, é que, apesar de tudo, como, por conta disso, eu descobri, que, o consultor de imprensa, do conselho de nutrição, que eu tinha no meu currículo, já não era algo mais válido, e eu só descobri isso, depois disso tudo, qual é o ponto positivo, depois disso tudo, eu peguei o meu currículo, lá no computador, atualizei, tirando esse termo, consultor de imprensa, do conselho regional de nutrição, da minha região, para que, né, não houvesse mais nenhum outro problema, daqui pra frente, dali em diante, né, então, um ponto positivo que eu tirei, foi isso, porque, vai que eu mando o currículo, pra algum local, esse local, que eu tô querendo trabalhar, vai lá, investiga, liga pro conselho, e descobre, que eu não sou consultor de imprensa, aí o negócio ia ser pior, né, porque, ao invés de perder uma palestra, que eu nem iria ganhar nada, financeiramente, além de perder uma palestra, na verdade, eu iria deixar de ser, empregado, sei lá, então, ia ser algo mais sério até, né, um prejuízo maior pra mim, então, olha aí, né, vem do lado positivo, disso tudo, e pra quem, supostamente, se ouve esse alguém, se foi uma pessoa, especificamente, que tentou me boicotar, e tudo mais, olha, obrigado, por ter, por conta disso, me ajudado, a atualizar o meu currículo, para evitar, estar colocando, uma informação incorreta, então, bacana, olha só que bacana, que você fizeste isso por mim, e também, muito obrigado, por reconhecer o meu talento, o meu brilho, a minha luz própria, porque, certamente, você fez questão, de, me notar, né, assim, eu não passei despercebido, a pessoa fez um esforço, menina, a pessoa deve ter ligado pro conselho, aí, depois ligou pro evento, então, assim, a pessoa, gente, deu muita importância a mim, ao meu trabalho, a pessoa, né, é isso, obrigado por notar a minha grande importância, né, e aí, é isso, né, é isso que faz as diferenças entre as pessoas, algumas pessoas estão por baixo, querendo derrubar quem está por cima, e algumas pessoas, naturalmente, estão por cima, você aí, seja uma pessoa de luz, e eu espero que esse vídeo aqui, tenha ajudado você, a se ligar, de repente, aí na vida, porque, talvez, você esteja começando agora, não sei, né, a sua vida profissional, então, muito cuidado, por quem, você aí, escolhe para ter por perto, cuidado com as informações, com quem, com quem você divide, né, porque tem gente que apenas está ali, ó, só querendo colher informações, para depois dar o bote. E, ah, para o desespero, das pessoas recalcadas, hoje, eu tenho um curso online, então, não, eu não preciso mais, precisar, de um convite, para poder palestrar, não, eu posso palestrar, na hora que eu quiser, para quantas pessoas, se eu quiser, que na verdade, quiserem assistir, minhas palestras, né, porque eu tenho um curso online, lá eu entrego, vídeo aulas, então, olha só que maravilha, o choro é livre. Ah, o link do meu curso, está aqui embaixo, na descrição, para quem se interessar, é o Nutrição Saudável, e Enriquecedora, acessa aí, para mais informações, e se você vier fazer o curso, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você tem alguma coisa, aí, para compartilhar, sobre boicotes, sobre pessoas traiçoeiras, comente aqui embaixo, se você passou por algo, na sua vida, assim, também parecido, né, de boicote, na tela, deixa as minhas redes sociais, para quem quiser me acompanhar, compartilha esse vídeo, tá, porque assim, a gente vai levando isso aqui, como aprendizado, como reflexão, algo bacana, para várias pessoas, e quem sabe, né, a gente consiga, ficar mais blindado, contra esse tipo de gente, e esse tipo de situação, e além de tudo, ver que, até mesmo, em situações assim, a gente tem algo positivo, para absorver, como eu acabei citando aí, né, do que eu consegui tirar de proveito, de positivo, disso tudo que eu vivi. Deixe seu joinha no vídeo, se você curtiu, e é isso, já já aqui na tela no meio, vai aparecer um foto minha, que você pode clicar, para realizar a sua inscrição, se você ainda não fez isso, muito obrigado, por ter me assistido até o final, eu fico por aqui, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto